Transmontano Saúde para MEI. Guia completo 2023. Planos, valores, rede credenciada e mais 4 diferenciais. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Há mais de 88 anos no mercado, o plano Transmontano Saúde para MEI é um dos convênios médicos mais completos e acessíveis do mercado. Conheça todas as informações sobre este plano tão exemplar. Neste conteúdo você encontrará os preços, rede credenciada, diferenciais, carências e muito mais sobre o plano Transmontano Saúde para MEI. Ficando até o final do texto, você ganha condições especiais na sua contratação. Conheça as duas categorias do plano Transmontano Saúde para MEI. Transmontano possui grande tradição e solidez no mercado, o que transmite maior segurança aos seus clientes. Além disso, a operadora promove bem-estar através de programas de medicina preventiva, sem cobrar valores adicionais. As categorias do plano Transmontano Saúde para MEI se diferenciam entre si. Estas diferenças estão pautadas, principalmente, nas acomodações, rede credenciada e valores da mensalidade. Porém, as duas linhas existentes compensam muito. O plano Transmontano Saúde para MEI cobre. Integralmente, todos os procedimentos descritos no rol da ANS e o convênio conta com alguns serviços extra-rol, bônus. Por ser exclusivamente empresarial, o plano Transmontano Saúde para MEI acaba tendo um preço menor, especialmente quando comparado às modalidades de plano familiar individual. A modalidade Transmontano Mix 100 é, em teoria, a mais básica do plano Transmontano Saúde para MEI, já que tem uma rede menor. Mesmo assim, ela possui ótimas coberturas e um excelente custo-benefício. Gostaria de saber mais informações sobre o plano Transmontano Saúde para MEI? Solicite agora mesmo uma cotação de preços com até 30% de desconto na primeira mensalidade. Transmontano Mix 200, rede de atendimento ampliada a partir de R$ 151,46, a categoria Transmontano Mix 200 conta com uma rede credenciada ainda mais extensa que a linha anterior. Por conta disso, seu preço é levemente mais elevado. Porém, é um valor que certamente vale a pena. Assim como a Mix 100, a Transmontano Mix 200 possui acomodação tanto em enfermaria, quarto compartilhado, quanto em apartamento, quarto privativo. E isso fica a critério do contratante. Conheça também, outras opções de convênios médicos para MEI que a COMPAR oferece. Confira a tabela de preços do plano Transmontano Saúde para MEI. A rede credenciada do plano Transmontano Saúde para MEI pode ter variações conforme a categoria contratada. De modo geral, são instituições de saúde renomadas em suas respectivas localidades. Na categoria Mix 100, os beneficiários contam com atendimento no Centro Médico Transmontano, Hospital do Guarujá, Hospital Iges, Hospital Santo Expedito, Santa Casa de Misericórdia de Santos, entre outros. Já na Mix 200, o usuário do plano Transmontano Saúde para MEI tem acesso aos hospitais de Hospital de Hermelino Matarazzo, Hospital Cruz Azul de São Paulo, Hospital Adventista, entre outros. Confira a rede credenciada completa. Aproveite também para garantir o seu desconto exclusivo de até 30% mais cashback na primeira mensalidade do plano Transmontano Saúde para MEI. 4 diferenciais do plano Transmontano Saúde para MEI. Além das condições especiais, também existem inúmeras vantagens de contratar o plano Transmontano Saúde para MEI, especialmente para alguém que reside ou trabalha no estado de São Paulo. Uma delas é o fato do beneficiário não precisar mais sofrer com a falta de leitos ou médicos na rede pública de saúde, já que no operador ele poderá contar com uma excelente rede credenciada e própria. Apesar de a cobertura do convênio ser o seu maior diferencial, nós da Compare decidimos compilar quatro benefícios que os clientes do plano Transmontano Saúde para MEI têm direito. 1. Programas de Medicina Preventiva. Cuidado diferenciado. Os programas de saúde preventiva são essenciais para a qualidade de vida e bem-estar dos beneficiários, por isso, o plano Transmontano Saúde para MEI oferece oito programas de medicina preventiva. Confira, Movimento Eupraes, Doce Vida, Cegonha, Sobmedida, Hiper Saúde, Cigarro Zero e Monitoramento. 2. Aplicativo Transmontano. Facilitando a vida dos associados. Com o plano Transmontano Saúde para MEI, os usuários do convênio conseguem usufruir do aplicativo da operadora. Nele, é possível consultar boletos, agendar consultas, visualizar o histórico de uso do plano, entre outras funcionalidades. Ele pode ser baixado gratuitamente na Play Store e na App Store. Ficou com alguma dúvida? Fale agora com o especialista da Compare. 11 38 63 79 00 e garanta seu desconto de até 30%. 3. Telemedicina. Atendimento sem deslocamento. A telemedicina, ou teleconsulta, do plano Transmontano Saúde para MEI é uma modalidade de consulta médica feita totalmente online, sendo agendada e efetuada pelo próprio app. Esta é a vantagem perfeita para quem não consegue ou não deseja se locomover até algum centro médico. 4. Descontos em farmácia. Economia em medicamentos. O plano Transmontano Saúde para MEI proporciona aos seus beneficiários a possibilidade de economizar em medicamentos. Os descontos podem chegar até 40% no segmento de genéricos. As promoções estão disponíveis nas redes de farmácias conveniadas Drogazil e Droga Raia, distribuídas por todo o Brasil. Ficou interessado no plano Transmontano Saúde para MEI? Faça uma cotação online e descubra se ele é o convênio médico que melhor cabe no orçamento da sua empresa. Buscador de planos de saúde. Acesse nosso buscador e em apenas dois minutos você encontra as principais opções de planos para você. WhatsApp 11 38 63 79 00. Quais as carências do plano Transmontano Saúde para MEI? Todos os seguros de saúde possuem as chamadas carências contratuais. Elas são um prazo predeterminado de espera que o beneficiário necessita cumprir antes de poder usufruir plenamente de seu plano recém-contratado. Estes períodos são definidos pela prestadora, mas não podem exceder os limites estipulados pela ANS. As carências contratuais do plano Transmontano Saúde para MEI são as seguintes. Urgência e emergência. 24 horas, consultas eletivas e exames simples. 30 dias, exames especiais e terapias. 180 dias, internações, clínicas ou cirúrgicas, e procedimentos especiais. 180 dias, parto a termo. 300 dias, doenças e lesões preexistentes. 24 meses. O que são doenças e lesões preexistentes? As doenças e lesões preexistentes, DLP, são todas as enfermidades das quais o futuro titular do plano de saúde já sabia que possuía previamente a adesão, o que também é válido para os dependentes que forem incluídos. Para isso, as operadoras exigem o encaminhamento da Declaração de Saúde, documento onde é necessário descrever todas as suas patologias de maneira honesta, sem nenhum tipo de omissão. Consulte todas as tabelas de preços em nosso site. Link na descrição. Documentação necessária para contratar. Para empresas. Para as microempresas que forem contratar o plano Transmontando Saúde para MEI, é necessário o envio de uma cópia do cartão CNPJ e guia quitada, além de um dos seguintes documentos, Certificado de Microempreendedor, MEI, cópia do contrato social e suas alterações e requerimento do empresário, cadastro específico do INSS, SEI. Quando a contratação do convênio for para algum funcionário, também é obrigatório apresentar a relação do FGTS mais recente. Para titulares. Quando se trata do responsável pela contratação, a documentação exigida é composta de cópia do RG e CPF ou CNH e comprovante de endereço recente. Caso este seja um funcionário recém-contratado, será necessário encaminhar apenas a cópia das páginas da carteira de trabalho, foto, qualificação civil e registro, ou recibo completo do CAGED, que pode ser substituído pela ficha de registro. Agora que você já sabe os documentos necessários para contratar, entre em contato com a nossa equipe e solicite já o seu novo plano de saúde com até 30% de desconto mais 5% de cashback na primeira mensalidade. Como contratar o plano para microempreendedor da Transmontano? Ficou interessado no plano Transmontano Saúde para MEI e todos os benefícios oferecidos por ele? Saiba que você pode contar com a Compare Plano de Saúde para realizar a contratação de maneira rápida e segura. Basta solicitar uma cotação de preços online que nossa equipe entrará em contato em até 24 horas, a partir disso um corretor apresentará um comparativo e te ajudará na escolha da ideal, além de intermediar o processo até o início da vigência. Se preferir, ligue para nossa central de atendimento no número 0800-660-5454 e receba as melhores ofertas de plano de saúde para pessoas físicas ou jurídicas. 3 motivos para contratar um plano de saúde para MEI 1, maior economia a longo prazo. Como mencionado acima, o plano para MEI se enquadra na modalidade empresarial, e já que a contratação via CNPJ conta com mensalidades menores que a individual ou familiar, você poderá poupar dinheiro e ainda garantir mais saúde. 2, diferentes opções para atender suas necessidades. Não são todas as operadoras que oferecem planos de saúde individuais ou familiares. Tendo em vista isso, ao contratar um convênio para MEI o cliente pode escolher entre uma gama extensa de opções. 3, saúde para toda a família. Planos individuais não permitem adição de dependentes. Ou seja, seu cônjuge, filho, pai, mãe e outros parentes não poderão ser incluídos no convênio. No caso de planos para MEI, você ou seu funcionário poderão acrescentar entes queridos. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00 Dúvidas frequentes. Como entrar em contato com a Transmontano Saúde? Para entrar em contato com a operadora, você pode ligar na central de atendimento da Transmontano, disponível nos números 11 32 93 15 15, para a capital, e 13 33 08 30 20, litoral paulista. Outra maneira de contatar a prestadora é por meio do formulário de contato no site oficial deles. Basta preencher seus dados pessoais e enviar a mensagem. Como consultar a rede do Plano Transmontano Saúde para MEI? Para ter acesso a toda a rede credenciada do Plano Transmontano Saúde para MEI, você pode acessar este link e será direcionado a uma ferramenta de busca avançada, na qual é possível filtrar por plano, cidade e serviço desejado. Como agendar uma consulta no Plano Transmontano Saúde para MEI? Para marcar uma consulta no seu convênio para MEI, você precisa acessar o espaço do cliente, clicar em associado, preencher seus dados e clicar em agendamento de consulta. Caso prefira, você também consegue fazer a marcação através do aplicativo Transmontano Associado. Contratando o Plano Transmontano Saúde para MEI agora com a Compare, você recebe uma redução na sua primeira fatura de até 30% mais cashback. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde, quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas, veja mais informações na descrição do vídeo.